Planos de saúde podem se recusar a pagar novos procedimentos cirúrgicos em função dos contratos? O STJ entende que não. Saiba mais na reportagem de Suellen Machado. Muitos quilos a menos e uma vida bem mais saudável. Felicidade estampada no rosto de Marcela, Flávia e Larissa. Resultado de uma batalha contra a obesidade. Eu não sentava sozinha mais, não conseguia caminhar praticamente, nem sem medo, já estava cansada. Roleta de ônibus nem pensar, cadeira de avião, cadeira de cinema, ou seja, uma pseudo-vida. Você não tem vida mais. O meu problema todo era emocional com relação à minha obesidade. Não queria mais sair, a gente quer se esconder. Não queria mais se arrumar, não queria mais me arrumar, não queria sair, eu evitava eventos sociais o máximo possível. Hoje eu me considero outra mulher, totalmente. Muito mais feliz, com certeza. Muda muito a vida da gente, mas muda muito para melhor também. Depois de tentar de todas as maneiras perder peso e não conseguir, veio a indicação da cirurgia bariátrica, mais conhecida como redução de estômago. Marcela e Larissa recorreram ao plano de saúde e sem dor de cabeça conseguiram a autorização. Já para a Flávia, a liberação foi mais complicada. O prazo de 10 dias, 10 dias para análise de todo o processo e para eles me darem a resposta. E levou exatamente um mês e 10 dias, 40 dias. Levou para eu receber essa resposta. Então levou 4 vezes mais do que o tempo que eles disseram que ia levar. A cirurgia de redução de estômago, que começou a ser desenvolvida nos anos 80, só ganhou cobertura a partir de janeiro de 1999, quando a lei que regulamenta os planos de saúde entrou em vigor. A nova legislação atualizou o rol de procedimentos obrigatórios, além de incluir outros que não estavam na lista. Depois dessa data, os planos passaram a ser regulamentados. Mas e como ficou a situação de quem contratou um plano de saúde antes de 1999? Os que ficaram anteriores a esta data, então são considerados planos não regulamentados. E aí esses planos, as operadoras cobrem de acordo com o que está previsto no contrato. A Agência Nacional de Saúde preocupada com essa situação, ela flexibilizou, ela deu a possibilidade ao beneficiário de fazer a migração do plano. Então todos os beneficiários de planos não regulamentados, eles foram informados e que eles têm o direito de migrar para um plano regulamentado. Obviamente com adequação de mensalidades. Com a legislação, não foi só o rol de procedimentos que aumentou. A briga entre usuários e planos de saúde também. O que pode e o que não pode. O que é abuso, o que é direito. Dúvidas que muitas vezes não são esclarecidas na hora de se contratar uma operadora e que acabam sendo resolvidas na justiça. Uma das principais queixas dos usuários é quanto a cobertura de cirurgias. Quando não é a demora para autorização, é a negativa da operadora para liberar o procedimento. As principais reclamações são por falta de cobertura de procedimento cirúrgico. E é justamente quando você pega o consumidor mais fragilizado. Porque toda pessoa que vai para uma cirurgia, seja ela uma cirurgia simples ou complexa, ele vai fragilizado, ele vai com medo. Então, no procedimento que existe, novos procedimentos, novas técnicas cirúrgicas, contra procedimentos obsoletos anteriormente e que causa ao consumidor uma dor maior, uma recuperação mais demorada, eles negam essa cobertura. No Superior Tribunal de Justiça, uma paciente que sofria de obesidade mórbida conseguiu que o plano de saúde arcasse com as despesas da cirurgia de redução de estômago. O motivo alegado pela operadora para negar a autorização é que o contrato não previa a cobertura dessa cirurgia, técnica que sequer existia quando o acordo foi assinado. Mas em seu voto, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou uma cláusula contratual que previa cobertura para cirurgias gastroenterológicas. Ao determinar que o plano de saúde pagasse o procedimento, a ministra destacou que deve-se oferecer o tratamento mais moderno e adequado ao paciente, em substituição a métodos ultrapassados previstos no contrato. É absolutamente inaceitável que a saúde de um indivíduo, que a manutenção da sua vida fique à mercê de questões comerciais. Para evitar o transtorno na hora que a cirurgia é necessária, o Conselho dos Planos de Saúde e dos Órgãos de Defesa do Consumidor é o mesmo, ficar atento ao contrato. O consumidor tem que estar atento na hora que ele for contrair, ou seja, na hora que ele for aderir a um plano de saúde, fazer a contratação, ter acesso antes de assinar o contrato. Então, pega esse contrato, leva ao Instituto de Defesa do Consumidor, leva ao advogado, peça para saber quais as coberturas, o que ele tem direito, o que ele não tem direito, o que não cobre de doenças pré-adquiridas. Todas as informações, o mais transparente possível. A ideia não é negar tratamento. A ideia é dar o melhor tratamento para aquele paciente.